O Pânico foi uma escola... Pô, foi um... Cara, foi assim, pensa, eu era moleque, não tô zoando não, mano. Sou da quebrada também. Você é de que lugar? São Gonçalo, vocês não conhecem isso. São Gonçalo é Rio, né? Só pra ter uma noção, Claudinho Buchecha já manda um Ressuscita São Gonçalo, vocês já ouviram essa música? Já ouviram ou não? Não, acho que não. Ressuscita São Gonçalo! Claudinho Buchecha, tem essa música, né? E o... Pô, o Buchecha... É a mesma? É a mesma? É a mesma. Ah, então eu não sabia de quanto é o nome. Essa música começa assim... Ressuscita São Gonçalo! Caralho, eu fiquei muito mal quando o... Naquele lugar... Claudinho morreu, mano. Naquele lugar... Foi o primeiro CD original que eu comprei. Primeiro e único. O único CD original que eu tive foi do Claudinho Buchecha. Então, aí tinha essa música, começava assim... E São Gonçalo, eles são de lá... Olha que louco, eles pegavam cimento na loja do meu coroa, tá ligado? Caralho, seu pai vendia cimento? É, meu pai tinha uma loja de matérias de construção, meu irmão tá lá hoje, né? Na quebrada mesmo, tipo... Se virando nos 30, eu comecei minha vida assim... Pra pagar meus estudos, eu tinha que trabalhar na loja da minha mãe. Minha mãe tinha uma lojinha também, meu pai, mas assim... Meu irmão... Porra, pegando frango na rua, jogando pra dentro de casa, corta no pescoço e mete pro almoço, entendeu? Então, é dificuldade de comércio. Quem é pequeno comerciante sabe a dureza. Ainda mais agora, numa pandemia como essa. E foi assim, né, velho? Mas como que foi pra você colar no pânico? Então, porque eu ouvia a rádio e falava... Caralho, 94, você nem era nascido. Não, eu tinha 4 aninhos. O mídico era. Lá vem... Você é noventa? Nasceu noventa? Noventa. Copa da Itália, me lembro também. Então, eu tava... Pô, trintinha, né? Trintinha, trinta e um. Três ponto um, é, já tá. Eu tô com 4.5, fiz agora, né? Faz 24 de janeiro. Tá novo ainda. 4.5, bem mini, não. Daqui do meu pai. Seu pai tem 45, é novão, mano. É, teu pai é novo, né? Teu pai fez filho cedo, hein? Meu pai é moleque... Moleque pirão, é quem fala. Moleque pirão é safado, né? Meu pai foi pai com 21. Safado. Moleque pirão é safado. Novão, mano. Novinho. Caralho. É, eu não, 31, né? Eu esperei um pouco mais, né? Eu vivi a vida aí pra ter... É, complicado, né? Mas enfim, aí eu vi o pânico, cara. O pânico já existia, eu vi o pânico catando cimento, tá ligado? Aí eu falava, caralho, eu não vi um radinho. Minha mãe, desliga esse cara, esses caras só falam merda. Noventa e quatro pânico já existia. Ah, meu, mano. Ah, o pânico é de noventa e três. Quem que era os que estavam no pânico? Era o Emílio, o Bola. O Billy, Mestre Billy, não sei se você lembra. Sim, sim, sim. Mestre Billy. Mestre Billy, que hoje mora na Alemanha, um excelente cara, produtor foda. E o Marcelo Batista, sabe quem é o Batista? Faz rádio e tal na madrugada aí da banda, Corujão. O Digão eu substituí ele, o Diguinho, sabe? Diguinho, ah. O Batista, o Cabeça, entendeu? Ele faz rádio pra caramba, bem. Então, anos quatro, e eu ouvia sempre. E tava na loja ali, cagado de cimento. Falei, cara, isso é minha cara. Isso é minha cara. Você sempre foi desenvolto assim, desenrolado? Ah, sim, de me tá e tal. Aí eu falei, cara, o que que eu preciso? O cérebro, cara, não existe. Eu falo sempre pra molecada, você que tá aí vendo podcast, molecada que tá aí. Não existe o impossível, cara. Tudo é possível. Glu, Glu, basta a pena sonhar, Glu, Glu. Ele deu o maior papo e fez uma piamba. Não, é sério, é sério. Eu tava cagado de cimento e olhava pro rádio. Tudo cagado de cimento. Rádio CC, assim, eu ouvi o pano todo dia. Eu gostava muito do Boi na Linha, o Emílio. Já ouviu os Boi na Linha? É muito engraçado. Alô. E era todo dia aquilo. E eu falo, cara, esse é meu lugar. E assim, coloquei isso na minha cabeça, fiz curso de rádio, fui estudar, trabalhava pra poder pagar esses estudos. Entrei na faculdade, conheci uma mina, velho. O destino é muito foda. Que eu tinha estudado e falou assim, pô, pintou uma vaga lá na Jovem Pan. Todo mundo pedia estágio, a Jovem Pan vinha de aceder a rádio, adesivo no carro. Essa mina, a Tati, né? Falou, pô, você abriu um estágio lá, mas você é a cara da Jovem Pan. Caralho, mano. Era pra ser. Era pra ser, tá ligado? Era pra ser. Aí eu vi a portinha, assim, nunca mais vou me esquecer daquela portinha preta. Primeiro dia de estágio. Tava aí uma mina e ia chamar a diretora Dirce. Falou assim, primeiro dia. Então, só tem uma vaga. Vocês dois trabalharam hoje, mas eu preciso ficar com um de vocês. Nossa. O cu, velho. Tem que ser eu. O olho, chegou a regalar, arregalou assim, ó. Respirei fundo e só olhei pro olho da mulher, assim, ó. Juro por Deus, mano. Falei assim, sou eu, tá ligado? Sou eu. Sem falar nada, você... Eu intimidei no olho dela e falei, caralho, meu olho tem que dizer alguma coisa pra essa mulher. E a outra mina desceu e eu... É eu. Tá lendo aqui, velho? Não vai ter espaço pra você. Tá lendo meu olho aqui? Tá escrito aqui, molejão, tá ligado? Mais um, mais um. Quem samba com molejão, samba de feio. Tá escrito aqui. Aí, não, tô zoando. Aí, mano, juro por Deus. Eu olhei assim pra ela, assim, ó. Com pescoço altivo, assim, ó. A mulher do nada, juro, ela só fez assim, ó. Você, porque a noite é pra menina perigosa, que a rua é perigosa. Sete à meia-noite é você, eu falei. É nóis, velho. E dali a porta se abriu. Em três semanas eu já tava entrando numa chamada de rede nacional da Jovem Pan. O cara me viu e conheceu, já tava gravando. Em dois anos eu já tava no pânico. É, mas o seu estádio, você fazia o que lá no começo? Então, fiz de tudo, cara. Atendia ouvinte. A gente chama de abelhinha no rádio, né? No rádio tinha essa onda. Que era o cara que atendia a rádio, pedia música. Qual o seu nome? Não tinha internet, cara. Oi, Shaquille, estou aqui. Bombada. Qual bairro o seu nome? Tá, uma pesquisa musical. Meu Deus. De hora em hora, dava o CD da Jovem Pan. Camisa, boné. Lembra dessa porra? Lembro. Aí eu levava e o locutor lia. Então, era abelhinha. A gente chamava, abelhinha, assistente de locutor. Aí, agora aqui, não sei o que. Aí os caras falavam, pô, eu imitava. Aí os caras ficavam me chamando toda hora na rádio. A Vanessa, não sei se você conhece a Vanessa, que era do Sport TV, Vanessa Richer. Sei, sei, sei. Minha madrinha de casamento virou uma madrinha do rádio. Era o Marquinho. E essa galera aí, pô, esse moleque é louco e tal. E assim eu comecei, cara. Caralho, como que você teve a, tipo assim, a pica de tipo, mano, foda-se. Tô aqui, agora é minha hora, mano. Mano, eu juro. Aí eu ia pra faculdade, juro por Deus, cara. As pessoas fumando beck com os alunos. Aí eu ia lá pro Rio, me fudendo, ia pra Botafogo longe da minha casa, velho. Do tipo, eu ia de busão, de Santa Branca, sabe-se, longe. Arujá, passar um pau todo dia. Caralho, nossa. Mãe, irmão, duas horas pra ir, duas horas pra voltar de busão. O nego encoxando, passando a linguistinha, assim, sabe, na traseira. Eu, assim, não, não faz isso, porque eu me apaixono. Mano, essa aí, eu tinha uma... Meu irmão, era sacrifício, assim, brabo. Aí chegava na faculdade, vamos falar sobre Karl Marx, né? Seu humano, isso aqui não é pra mim. Nossa, que bagulho chato. Aí eu, assim, tá, legal, todo dia. Só que eu, na loja da minha mãe, eu li o jornal todos os dias, eu li inteiro. Caralho, mano. Eu lambi o jornal inteiro. Aí o professor distorcendo. Aí eu, assim, não, professor, o senhor tá errado. Cara, eu era reprovado em filosofia, eu já arrumava treta com os caras já, nessa época. Os caras, ó, dois pontos pra quem for na manifestação contra o Fernando Henrique. Eu falei, eu tô fora, pai. Então já era o bagulho, já assim, de fazer, entendeu? A máquina já trabalhando. E eu, assim, discordo, professor. Que faculdade, por quê? Não vou falar o nome, porque picha é o bagulho, né? Tá, mas você era peitudo. Não, já era o cara que eu já tinha o meu entendimento do mundo e já sabia que o cara tava ali trabalhando em prol de uma outra parada. Tá. Então eu já tinha uma, um olhar do tipo, não. Só que aí, velho, isso foi me desgastando a um ponto. Aí o professor descia pra fumar, eu ia pegar o professor fumando um beck. Eu falei, mano, o que porra? O cara vinha assim, ó. Professor top. Dá aula, é, dá uma aula assim, ó. Aí, é, Nelson Mandela. Mas que faculdade você fazia? Jornalista. Jornalista. Aí o cara assim, Nelson Mandela. Eu falei, é, Nelson Mandela. Fazia a musiquinha, botava a musiquinha do Nelson Mandela e ficava assim, ó. Mentira. Puxa. Juro, cara. Dançando a musiquinha. Ele tinha um apelido, que eu esqueci agora o apelido do Nelson Mandela, que ele tinha um apelido, né? Pô, pra falar e tal, da importância. Tá, legal. Eu acho, eu acho bom. E ficava numa viagem, né, brother? E eu assim, cheio de coisa na rádio pra fazer. Aí meu estágio tava acabando, tá ligado? Porque, sei, é, não sei se vocês lembram disso, ainda existe ainda. Isso é muito antigo, hein? Não, ainda existe, sei, é. Empresa e escola, né? Um acordo. Sim, sim. Você tem que cumprir isso. Foi o menor aprendiz ali, né? É isso, mas se você ficar, beleza. Se você for embora, eu falo, mano, eu preciso dar uma facada nesse troço aqui, velho. Não posso perder a Jovem Pan. Eu tava indo bem, mas, pô, vai acabar o meu contrato, né? De estágio. Era um ano? Era, acho que era, era seis meses renovar, ia vencer. Caralho. Eu falei, o rádio precisa me contratar, velho, senão vai babar pra mim aqui. Mano, aí eu comecei a largar a faculdade escondido da minha mãe. Dizendo que eu ia a aula, os caras viajando lá, mano, eu falei, vou perder tempo aqui. Eu preciso resolver minha parada aqui. Eu senti o cheiro de sangue ali na pão. O tubarão já falou, hum, o que que eu fiz? Mano, tinha um negócio que se chamava sala de brinde, sala de promoção. Não sei se você chamava, antigamente as rádios faziam muita promoção. Sorteava muita coisa, né? É show, era CD, era... Ingresso pra Zezé de Camargo do Cian. É isso aí. Isso, camiseta da rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.